Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora do Tuffwear do Grupo Maravilhoso. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a abertura de caixa da primeira semana do Vitrine 10, semana 37. São exata uma hora da manhã. Eu estou aqui na tentativa de gravar vídeo, porque por incrível que pareça, esse horário está passando ônibus na minha rua. São uma hora da manhã. Eu tentei, gente, eu juro que eu tentei gravar esse vídeo outra hora pra vocês, mas não dá. E hoje vai com cara de sono e voz também, tá? Então vamos lá. De Nutrimédicos eu pedi o lançamento Cancun, o perfume Cancun. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ele é do mesmo tamanho, Del Colônia, tá? Não é perfume. É... Ele tem o cheiro de um perfume Luna, tá? De uma outra marca. E o vidro dele é muito bonito. É o mesmo vidro que o do Paris e que do Rio, tá bom? Então eu já pedi um lançamento do Vitrine. Aí eu pedi um trio de sombras também. Gente, eu não vou mostrar, eu vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês, tá? Uma pazinha pra cereais, um apoio de colher, um separador de gemas, um espremedor de cítricos, outro separador de gemas. Aí eu pedi um porta-faca, pedi dois escascadores de cítrico, pedi dois pepezinhos de medidor de café ou açúcar. E eu pedi uma, duas, três kitzinhos de fazinha pra patê e três tigelinhas mini maravilhosas, tá bom? É... Vieram na cor multe. Então dessa vez foi isso. Deixa eu guardar aqui. Aí, é... Que estavam na oferta, eu pedi uma escovinha de... das Ecos, né? Eu achei muito bonita, gostei muito desse detalhe. Era uma tonalidade de azul, tá vendo? São duas tonalidades, na verdade, de azul. Muito bonita, tá bom? É... Principalmente pra eco de um litro, tá bom? Enfim aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês. Essa eco também é da... É da... É lançamento do Vitrine. Tá? Então aqui pra lavar, ó. Tá? Eu gostei muito, amei. Gostei da cor também. Então, uma. Estavam nas ofertas. Já vou falar aqui da eco, então. Eco de um litro rosa, esse aqui é o lançamento do mês. Lembrando que quando a gente compra essa eco, vai um dinheirinho lá pro hospital, né? Do amor, do câncer. Essa eco é levemente translúcida e tem capacidade de um litro. As ecos também que estavam. Essa aqui tá no Vitrine também e essa aqui veio junto com o perfume Cancun. Eu já postei uma foto lá no meu Instagram. Tal mãe e tal filha, tá bom? Eu sempre gosto de mostrar pra vocês. Essa aqui é de 310, essa aqui é de 500ml. E aí eu já vou falar do porta cupcake também, gente. Que é muito bonitinho. Ó. Deixa eu mostrar como é por dentro. Dá pra vocês darem de lembrancinha no aniversário que vocês forem. Com uma joinha aqui dentro, fica muito legal. Tá? A eco é um tonzinho um pouco mais forte que o porta cupcake. Tá? Um coisa bem pouca mesmo de diferença de uma cor pra outra. Aí eu já pedi uma pra gelinha que estava na revista, que está na revista ainda, né? É... Especial de dia das crianças na cor roxa. Ó. Isso aqui é daqui. Uma vende smart também, tá? Lembrando que eu já falei diversas vezes aqui pra que serve esse aqui. Tem 3 desenhos de referente, pouca circulação, muita circulação, nada de circulação diária aqui dentro. E eu vou regulando de acordo como está aqui na minha peça, quais são os legumes que precisam. Pedir esse pré-lançamento, os alimentos, né, gente? Pedir esse lançamento aqui, gente, que eu achei muito bonitinho. Ó, cabe na palma da mão. Eu, se fosse pequena, eu brincaria de casinha de boneca disso aqui, né? Minha mãe disse que vai guardar pro neto dela já. Meu Deus do céu, não tenho nem noivo, namorado, nada. Já tá pensando em fazer coleção pro neto. Vê se eu posso com uma coisa dessa. Aí eu pedi um pratinho do Puff, do Ursinho Puff. Ó, muito bonitinho. Lembrando que esse pratinho, ele não vai ao micro-ondas. Ó, deixa eu rodando aqui pra vocês verem. Esse pratinho, ele não vai ao micro-ondas, ele vem no desenho do Puff. E aí, também, quem compra o prato, ganha a colherzinha que vem, ó, o Puff. E o garfinho, gente. Ó, que bonitinho. Tá vendo? Comprando o prato, você já ganha automaticamente. Muito bonitinho, né? E aí, eu pedi um packzinho de garfinho e colherzinha à parte. Já vou falar disso aqui, gente. Eu tô meio embananada no vídeo, mas é porque eu tô morrendo de sono, viu? Uma tamper redondinha de tempero caseiro da linha Bistrô. Ó. Tempero caseiro em encomenda. Uma caixa de açúcar. Na verdade, gente, essa aqui é porque... É... Foi da outra revista. É porque abriu o site de novo pra quem ainda não tinha passado o pedido, tá bom? Aí, eu aproveitei pra pedir no pedido de uma consultora minha, porque eu tive encomenda quando o site já tinha fechado. E eu tive encomenda de quatro caixas de café, tá? De 700 gramas. Da linha Bistrô também, que tá numa promoção muito boa e que já tá com risco de acabar já, agora, na segunda semana, essa promoção. Tá? Da linha Bistrô. Também tive encomenda de quatro jeitosos de feijão. Aqui tem feijão, tá? 900 ml cada. Linha de freezer, não vai ao micro-ondas. Deixa eu ver o que mais que eu falo. De lançamento... Gente, eu sempre peço lançamento quando é a primeira semana, porque é pra mostrar pro pessoal do meu grupo, tá bom? Essa conchinha é muito bonitinha, ó. Já é uma medidinha certinha de cupcake, tá? Ó. Vem com esses piquinhos aqui pra quem é destro ou madestro, tá? Muito bonitinho, especialmente pras crianças, né? Aqui é bem grossinho, ó. Tá vendo essa parte? Vem a colherzinha também, que é muito fofa. E vem a... De pegar sorvete. Olha que linda. Ela tem abertão aqui, pra quando você lavar, não poder também ficar criando aguinha. E você pode modelar biscoito com essa parte aqui, tá bom? A receita está no vitrinho. O porta-sanduíche, que eu achei muito bonito também. Olha que show. Uma dica, gente. Pra quem quiser levar salada aqui dentro também, é uma peça que não vai ao micro-ondas, tá bom? Ela é bem grande. E essa aqui é como se fosse a Ilumina. Aquelas sigelinhas da Ilumina, elas se encaixam aqui dentro. Você pode levar seu sanduíche e o molho aqui dentro. Ou você pode levar sua salada. E quem gosta de salada temperada, levar essa doadinha aqui. O molhinho da salada aqui. Muito bonitinho também. Gente, tem tanta coisa boa aqui. Deu um pedido de mãe. Um pouquinho mais segundo o nível do presente da anfitriã. Tá bom? Aí eu pedi, eu tive encomenda de um superchefe júnior. Um superchefe não, gente. De um mini-mando. Tá bom? Veio na caixa da consultora. Eu não abri esse aqui. Só esse aqui que eu não quis abrir mesmo. Ele vem com a explicação aqui. Porque eu já abri, já mostrei o da minha mãe aqui pra vocês. Essa aqui é a micro cookie cupcake. Todo mundo achou que ela era de silicone, gente. Inclusive, minhas consultoras. Mas ela não é de silicone. Ela aguenta até menos de 25 graus Celsius no congelador. E até 160 graus Celsius no micro-ondas. Não vai ao forno convencional. Tá bom? Lembrando que você fez, por exemplo, um cupcake aqui. Um bolinho não corta aqui dentro. Porque pode danificar a nossa peça. Tá bom, gente? Ó, como que ela é por fora. Eu amei essa cor. Achei muito bonitinha. E eu pedi quatro. Tá bom? Ó, pedi quatro. Aqui é aqui pra casa. Depois eu vou pedir a do meu enxoval. Isso aqui. Opa! Aqui, gente, é o Itpeed Chef. Que a gente, quem é consultor, sabe dessa promoção aí que teve pra gente. E eu trouxe a Premiere só pra mostrar pra vocês. Que a Premiere, vocês podem usar a tampa da Premiere. Vocês podem estar usando na base do... Esse aqui eu não montei. Que é pra mostrar pra minha cliente como que mostra. Como que monta, desculpa. A tampa da nossa Premiere a gente pode usar na base do... Speed Chef. Porque essa tampa vai ao freezer. Então, por exemplo, se fez um café cremoso, você pode guardar assim no freezer. Tá? Sem a borrachinha que vem pra você montar aí embaixo. Aí, vamos lá. O que a gente tem aqui? Deixar esse aqui do lado. Deixa eu só guardar aqui, gente. Ó. Também veio na caixa de uma consultora, porque o meu acabei vendendo. Precisei vender, eu vendi. O enfiador de facas. Tá? O presente da anfitriã está aqui. Eu só peguei o primeiro nível. Tá? Toda linha de micro-ondas. Lembrando que é a linha segunda geração. Toda vez que eu for levar o micro-ondas, eu aperto aqui no meio. Tá bom? Já veio em outra cor o ano passado. Também esse ano veio azul. Então, é uma peça de 1,500 litros. Uma de 1 litro. Uma de... Uma quadrada de 1 litro também. E uma quadrada de 1,700 litros. Retangular, desculpa. De 1,700 litros. Então, este aqui é o presente da anfitriã. Tem mais coisa aqui, gente. Uma indicação eu vou mostrar por último, tá? É... Brinde semanal com valor de 598 reais. A gente ganha um guarda-suco de 2 litros nessa cor linda marsala. Os lados dela, ó. É levemente translúcido, pra você ver o líquido que tem dentro. Lembrando que o guarda-suco, a forma exata de usar. É assim pra virar o suco dentro do copo. Porque se cair um respinguinho aqui e volta aqui pra dentro. Não desperdiçando o líquido. Aí, com um pedidinho de 300 reais, a gente já ganhava uma caixinha de ursinho de 1,700 litros. Tamanho da de caixa de sal, que eu fiquei imensamente apaixonada. Porque eu achei muito bonitinho esse detalhe. Com a tampinha verde. Tá bom? Pra você guardar o que você quiser. E também, com um pedido de 598, um porta-gelo. Tá bom, gente? Gente, pedi uma forma para gelo, desculpa. Pedi essa jarra que é lançamento. Muito bonita. Essa cor, gente, eu chamaria de verde Tiffany. Mas não é esse o nome que a Tapower dá, tá? É 2 litros. Lembrando que a gente pode fazer iogurte. Ela é lançamento, esse vitrine. Pra abrir, eu aperto aqui no meio e abro. E pra fechar também, tá bom? É 2 litros a capacidade dela. Lembrando que ela tem essa aberturinha aqui. Como eu já falei em vários outros vídeos. Quando você vai lavar a sua peça, escorre água. Não fica criando lodinho aqui. Essa aqui estava nas ofertas. Gente, algumas pessoas me perguntaram. Sim, eu faço parte do Hall das Estrelas. Eu, ultimamente, não tenho pegado. Porque não tem nada me interessando no que vem no Hall das Estrelas. Pra quem é estrela. Por isso que eu não peguei. E também, essa aqui que é lançamento. De 350 ml. E essa aqui, de 800. Que são as ilúminas de bicicletinha. Olha que legal. Encaixa-se uma em cima da outra. Tem as outras peças maiores no vitrine também. Tá bom? Olha que bonitinha. De bicicletinha. Muito fofa. E essa aqui você pode comprar quantas você quiser. E vai encaixando em cima. Não são peças que vão ao micro-ondas. Tá? Somente a geladeira e pra servir. Agora eu vou falar pra vocês de brinde de indicação. Tá? Não peguei nada de clube de oportunidade essa semana. Mas depois eu pego. Vou mostrar pra vocês os meus brindes de indicação. Infelizmente, a garrafa térmica não chegou ainda. Mas nós estamos na esperança. Veio a jarra linda. Maravilhosa, gente. Olha esse detalhe. Que coisa mais linda. Até eu que não gosto de ver de gostei dessa jarra. Não sei se vai mostrar tanta intensidade do brilho pra vocês. Mas, gente. Ela é muito brilhosa. Muito. Ó. Foi indicação do vitrine 7. Tá? Muito bonito. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Linda demais. E ela é da minha mãe. E vem acompanhada de quatro copos. Premier. Ó. Tirou o sacinho aqui pra vocês verem. Lembrando que o material é de policarbonato. Que vai ao freezer e ao micro-ondas. Tá? E ele é muito, muito bonito mesmo. E vem quatro. A capacidade dele é de 290 ml. E também veio... Se eu não me engano, são seis xícaras. São seis xícaras acompanhando uma garrafa térmica. Eu não abri todas. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis fechadas. Ó. Elas vêm fechadas assim. E eu abri seis também pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Também que bonita. Olha essa xícarinha. Que coisa mais linda. Ó. A minha mãe já tem em casa essas daqui. Que foi que veio na vitrine uma época dessa. Ó. Ela se encaixa aqui. Tá vendo, ó? E também a canequinha, a xíclinha, você pode deixar assim. Olha que legal. Tá? Você coloca uma colherzinha pra servir um cafezinho. Muito bonita. Eu amei. E aí, como a tapoer é tapoer, né, gente? Muito chique. Como pediram desculpa porque a garrafa térmica está bloqueada. Elas mandaram essas duas instantâneas de 575 ml. Né? Eu não sei onde tá a carta mais. Já não sei onde eu coloquei. Tá? Pedindo desculpa. Uma forma dela pedir desculpa pra nós, né? Por não ter vindo. Quando que era pra ter vindo. E a gente entende, né, gente? Que no Dependence da Tapoer, o produto foi barrado de chegar aqui. Então, as xícaras chegaram. Mas a garrafa não. E a gente espera ansiosamente. Tá bom? E é isso. Eu achei muito bonitinho. Tá? Esses brindes de indicação são meus, tá, gente? Não é de consultor aqui. E é isso. Então, tem duas garrafas térmicas pra chegar. Porque foram 12 xícaras, né? E são duas garrafas térmicas. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpem a minha cara, o horário. Tá? Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Curtir. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E é isso. Um big beijo e até o próximo vídeo. Bye.